Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês não vão acreditar com quem eu estou. Minha paniquetezinha. É o detalhe que eu tô aqui falando dela. Eu tô ali dançando, eu sou paniquete desse canal, oi, gente! Don't it! Ai, eu amo! Fiz ela vir até a casa da Julie, a casa da Julie é tipo assim, muito longe. E eu vi ela fora, ela esconde. Mas eu vi, entendeu? Porque eu amo minhas amigas e a gente veio gravar pra vocês, então eu quero todo mundo curtir esse vídeo. A gente tava tentando combinar de gravar, tem dias já. A gente quer gravar tiktok, quer fazer foto. Eu queria muito gravar um videozinho, uma trollagenzinha. Só que eu não tava conseguindo. Por quê? Porque Julie tá super envolvida com as coisas da loja. E eu estou aqui com a Morgana e com a Amanda. E eu queria muito trollar a Morgana. Até porque você já me trollou, já acabou com a minha vida uma vez, me fez chorar. Quem lembra, quem não lembra, assiste o vídeo que tá aí. Tipo, eu não vou botar uma pessoa que eu não gosto. Gente, não vai ficar brincando assim na câmera também. Ela não fez nada, ela não fez nada. Tá chorando. Respira, também que eu tô ruim assim. Relaxa. Dana. Exatamente. Gente, esse vídeo bombou muito no meu canal. Eu comecei fazendo com a Dani. Por que será que bombou, né? É porque eu chorei no seu vídeo, não mesmo. Gente, olha que bizarro. Depois a gente virou muito amiga. Muitas amigas. A gente passou ano novo juntos tudo. Ela só cagou na minha cara e depois falou, eu gosto de você, é mentira. A primeira vez que eu via a Dani na vida, primeira vez que a gente se viu pessoalmente, a gente já, né, conversava por rede social, já se seguia, comentava foto e tal, porém a gente não se conhecia pessoalmente. A primeira vez, eu gosto de passar, de dar uma vergonha alheia, né, das coisas que eu faço. Eu vim na casa da Julie e fingi que eu era nojenta, as pessoas até comentavam, gente, eu tenho vergonha alheia do que a Carol faz. Que literalmente. Dá um desesperozinho também com uma estrolagem que a gente mesmo cria, porque chega uma hora que você tem que fingir. Exato. E aí que eu fiz, que eu não gostava dela, ela chorou. E hoje, ela está aqui nesse canal maravilhoso, pra quê? Pra fazer alguém chorar também. É porque a gente é assim, entendeu? A gente leva trolagem na cara, mas a gente quer passar lá pra frente. A gente retribui, né, vai levando pra frente. O que que vai acontecer? Morgana está comigo, eu cheguei ontem aqui na casa da Julie, tá, só pra localizar vocês. A Morgana passou o dia inteiro comigo, como a Julie estava em função, a Amanda não tinha nem chego ainda. Então, eu não tenho como fingir não gostar dela assim. Tipo, do nada, não gosto. Porque a gente passou o dia inteiro juntas. Porém, o que eu pensei? Eu e Dani vamos estar conversando. A Dani acabou de chegar aqui. A Dani nem viu direito a Morgana, a Morgana está lá em cima gravando um vídeo. Então, tipo assim, elas nem chegaram a, né, vocês não se conheciam, né? Não, não, não conheciam. Não se conheciam pessoalmente. Seguei ela ontem. Seguei ela ontem no Instagram, inclusive. Seguei ela ontem. Adorei. E aí, elas não se conheciam pessoalmente, então só cumprimentou. A Morgana estava no meio de um vídeo e ela subiu. Foi aí que eu tive essa ideia maravilhosa e vai ser basicamente o seguinte. Nós vamos dar dois tapas nela e falar tchau. Tchau. Agora eu tenho outra amiga. Agora eu unico outra amiga e tchau. Deixa eu contar um negócio. Quando eu era novinha, que eu chegava uma amiga minha e eu estava com, tipo, duas amigas e eu sempre deixava uma sozinha. Vocês já fizeram isso? Acho isso meio errado. Eu acho errado também. Mas é quase isso que a gente vai fazer hoje. É porque... Eu estou até tremendo. O que vai acontecer? Exato. Talvez vocês estejam tremendo um pouco assim, porque eu estou dando uma tremida mesmo. É... Vamos... Olha eu, né? Tentando me concentrar para explicar para o pessoal de casa o que vai acontecer. A gente vai entrar. Dani vai puxar um assunto, né? Puxar Maela. Por que a gente está aqui gravando? O que eu posso fazer é que eu chamo ela, porque ela está lá em cima, né? Ela fala, o Morgana vem cá, vamos gravar alguma coisa. Sei lá, inventa alguma coisa. E aí, nisso, a gente já começa com esse plano aí. É... Aí, meio que vai rolar... Bom, vocês vão entender o que vai acontecer. Que vai ser uma conversinha. E no caso, eu vou meio que dizer que eu vim aqui para gravar com a Julie e não com a Morgana, que tipo, eu nem gosto tanto da Morgana, nem me identifico com ela. E isso é tudo uma mentira, porque a gente é igual. Você é tipo Meninas Malvadas? Você reparou? Miga, a gente usa até o mesmo perfume, você acredita? Amiga... A gente descobriu. Você já viu aquele filme Meninas Malvadas? Que aí tem a loira. Eu gosto. E aí, ela gosta. Ela fala, tipo assim, eu vou falar que eu nem gosto dela, que não sei o quê. Miga, é que você não está entendendo que esse povo que está assistindo, eles amam essa trollagem. Eu já fiz com as gêmeas também. Fiz com a Maria Nicole. Mentira. Deu super... Todo mundo amou. Fiz a tua, todo mundo amou. Engraçado, todo mundo ama. Menos a gente que leva na cara, né? Que acha que ia ser... Mas depois a gente entrega que vai trollar e a gente tá acontecendo. É verdade. Então, antes de tudo, já deixa seu like. Comentem quais vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Inscreve no canal da Dani também, que é lindo, maravilhoso. Não, amor de Deus. Nunca pedi nada. Só se inscreve, sabe? Só se inscrever aqui no botãozinho vermelho, que agora a gente vai começar essa trollagem. Ai, misericórdia. E bora lá. É o seguinte. Coloquei a câmera aqui. Pedro está aqui fazendo participação no troll também. Que ele vai fazer uma... Né? Uma judila, acho que com a gente. Vou deixar nada dele ver isso. Tocã! Oi! Calma, menina. A gente tá combinando um TikTok pra fazer. Pera aí. O Pedro vai ensinar a gente a fazer as dancinhas. Eu tenho que ensinar com a gente. Nossa, minha filha. O Pedro... Ai, amiga, também não sei muito não. Mas o Pedro sabe. Não sabe. Nossa, amiga. Eu quero muito... O TikTok também prepararam. Hã? Ah, menina. Só pra aquele da dancinha do... Como é que... Que era o Pedro? A gente fez ontem? E aí? Como vai ser? Agora vai ser me ensinar. Ah, eu não vou deixar isso. Assim, assim, de... Vamos embora. Oi, mãe. Gente viciada, né? Ah, é tudo. Ela é tudo. Ela fica na cabeça da gente. Dá pra sempre. Oi, mãe. E você veio pra BH pra ficar aqui na Juli? Pra gravar aqui? É a primeira vez que você veio? Eu nunca tinha dito isso aqui. É a segunda vez que eu venho pra cá. Sério? Aham. Já conheci a Juli há muitos anos, já. Ah, que tudo. Nossa, você tem uns dentes bonitos, né? Lente. Lente? Lente. Mas eu amei. Mas eu amei só as lentes. Elas são bem bonitas. Pago de novo. Nem pago. Pergunta não. O público que deu, meu amor. O público que deu. Amiga, e você? Vem pra gravar com a Juli. Vem ficar aqui com as meninas. Miga, na realidade, eu vim... Ai. Eu vim pra gravar com a Juli mesmo, né? Tipo assim... Ah, mas tá a Morgana e a... Ah... Amanda, no meu caso, ela tava se arrumando. Na real, real, real eu vim pra gravar com a Juli. Mas aí, como a Juli tá envolvida com o negócio da loja, daí a gente tá aproveitando e gravando os vídeos, assim. Mas você não... Porque tipo, na realidade, o canal da Juli, que se identifica mais com o meu e da Morgana, não tanto assim, sabe? Ah... Mas aí a gente tá fazendo os vídeos, tipo... Nossa, Carol. Não sabia que tu era assim. Pô, a gente grava um monte de vídeo hoje, tipo, eu e tu... Ah, não, amiga, mas tipo, real, tipo... Eu gosto da Juli, eu vim pra casa. Não sei se tu gosta da Juli, eu também gosto dela. Não tem alguém que não gosta da Juli. Só que sei lá, né? Eu achei que tu era diferente, assim. Poxa, por quê? Não, sei lá, meia... Tem tanta afinidade, assim, contigo... Fiquei chocada tu falar isso, desculpa, mas... A pessoa não é obrigada a gravar comigo, sabe? Não, óbvio que não, não sou obrigada, mas... A gente tá aqui pra criar conteúdo, então eu vou criar pra gente contigo. Tanto que foi por isso que eu chamei a Dani hoje. Porque eu tenho muito mais afinidade com a Dani, tenho muito mais afinidade com a Juli. A gente é mais tipo da internet, assim, sabe? Mas, enfim... Não é que ela não gosta de Timas, não. Que eu goste também, sabe? É, é porque... Ah, gente, mas é isso, né? Mas, é... Como é que fala? Eu esqueci como é que fala. Não, ela... Não é, cara. Não sei o que deu pra Carol. Não, a gente... Vocês gravaram hoje? Ontem, hoje, estamos o dia inteiro gravando, tipo... Mas, amiga, você acha que não vai ser legal? Tipo, os conteúdos? Você acha que ninguém gostou? Não, eu e ela sempre começamos falando de comida. Agora a gente não faz mais comida. Sempre tá muito parecido os conteúdos. Ontem a gente gravou grávidas por um dia inteiro, porque eu também gravo. A Júlia também grava. A Carol também grava. Mas o que deu pra... Não, eu também já gravei. Não, amiga. Tipo, assim, é o que eu falei. Eu não vim aqui pra gravar contigo. Sim. Não, mas tu mandou um WhatsApp pra mim semana passada. Mas é porque a Julie me avisou que tu estaria aqui. Mas, tipo, eu tenho afinidade com a Julie, contigo eu não tenho. Não, eu sei. A gente é muito diferente, na realidade. É diferente? Cara, eu acho que é uma piada. Diferente de... Gente, eu tô aqui assim, ó. Eu também. Eu tô parada. Mas eu acho que... Eu acho que tudo na vida... Primeira vez que eu vejo a Dani, ela fala... Desculpa, Dani, não é tua culpa, mãe. Não, irmãs, não. Eu acho que vocês duas, vocês são lindas. Vocês são chiques. É melhor eu ser sincera. Não, é, tá certa. Mas é que eu não imaginava que tu ia falar. Tipo, assim, eu não tenho nem o que falar. Tu, tipo, sou a interação, né? Não, porque... Tipo... Não imaginava que tu ia falar isso. Tipo, sempre te considerei muito. É a primeira vez que você se viu? Nem tô mais afim de gravar nada. Oi, irmã. Tem que gravar umas coisas sozinhas de boa, meu Deus. Mas eu acho que... Não tem problema também. Que vocês, às vezes, não... Igual, não precisa gravar. Mas pode ser amiga, né? Não, ela não quer ser amiga. Eu não tô achando piada, Carol. Desculpa, mas eu não tô achando engraçado, tá? Eu vou lá em cima. Vou lá ver que a mãe tinha que fazer. Gente do céu. Eu não consigo. A cara quer fazer reality. Eu não consigo. Amiga, pelo amor de Deus. Amiga? É óbvio que eu tô te trollando. Mano, quando eu soltei... A gente é muito diferente. A cara dela... Gente... Não, e eu fui ficando assim. Meu coração foi meio doendo. Meu mesmo perfume. Amiga, ela falou. Ela falou lá fora. Eu falei, gente... Tipo, a gente é igual. De verdade, gente. Até a gente tá chocada. Só não na festa. Era ela programando ontem os videozinhos. Fazendo toda a gente. Eu falei, nossa, eu sou essa pessoa sempre. Nos rolês. Meu coração foi doendo que ela falava. Eu falei, gente, eu não ia ser tão calma igual ela. Eu ia começar a chorar. Ela falou, quer saber? Vai a mel. É que assim, ó. Você ficou, foi louca? Minha filha tá gravando. Me dá os videos tudo, então. O que eu vou postar? Ela disse, esse é meu. Cara, é que eu não sou de brigar. Eu não brigo nem com barata. Eu também, né? Eu ia lá pra cima e ia chorar. Eu ia ficar mal. Hoje, Morgana saiu do chat pra chorar Morgana. Eu ia achar outra casa pra ficar. É, né? Ô, dó. Amiga. E pior que... A gente é parecida. Ai, gente. Tu identifica comigo? É isso. Mano, sabe o que é bizarro? Porque, acho que é a primeira trollagem do meu canal que eu começo a rir. Eu não aguentei. Mas, cara, dessa aqui... A Dani tava assim, ó. E ela... Eu não sabia o que fazer, gente. Eu comecei a quebrar a capinha no celular. Toda vez que a Morgana falava alguma coisa, a Dani tava assim, ó. Oi, eu sou muito pata. Eu sempre caio em trollagem. Isso é normal. Sempre caio. Eu sou muito pata. Eu fui ficando tão nervosa que eu fui quebrando a capinha do meu celular na minha mão, que eu já não sabia o que fazer. Eu tava tipo assim, gente. Não, e eu sou sempre mó séria e tal. Eu olhei pra Dani, eu não aguentei. Eu comecei a rir. Ela tava assim, ó. E o Pedro, o Pedro, ele tava assim, ó. O tempo inteiro. Eu olhava até e eu falei, meu Deus, que vergonha, né? Eu falei que é menina hoje. E a Carol falando tudo isso de mim. Porque ela veio só de mim. Mas, enfim, né, galera. Dani foi trollada no ano passado. Esse ano foi o ano da Morgana. E o ano que vem vai ser quem? Vai ser a Carol. Quem será o próximo? A gente vai se unir, vai acabar com a sua raça, meu amor. Vai ser. Enfim, meus amores. Mais uma trollagem realizada com sucesso. Rainha das trollagens continua com o seu posto. Obrigada, meu amor. E desculpa. Um beijo, James. Beijo, meus amores. E desculpa.